Então, nesse segundo bloco, a gente volta retomando esse entendimento. E, outro dia, eu li uma frase que eu até postei no Facebook, porque a gente fica assim impressionado, falando que quem trabalha por quanto ganha não merece ganhar pelo trabalho. Porque, assim, às vezes a gente nem ganha e trabalha por vocês, alunos, porque quem é realmente comprometido e gosta do que faz, faz. Então, eu vivi isso, uma experiência assim. Vocês sabem que tem umas faculdades por aí, afora, que não pagam professor, né? Entram em crise e tal. Isso aconteceu uns três meses antes do fim do semestre. E aí a pergunta era, e aí, eu deixo meus alunos na mão e vou embora porque eu não estou recebendo ou eu termino a matéria deles? Você é testemunha disso. Terminei a matéria deles e aí a grande pergunta era, mas por que você está trabalhando de graça? Aí a gente tem que se responder muito isso. Por que você trabalha? Porque o justo, não estou dizendo para a gente trabalhar de graça, não, tá? Estou dizendo assim, o justo é quando você recebe, sim, pelo que você faz. E muito bem, porque, às vezes, você faz melhor do que os outros, você merece receber melhor do que os outros. Agora, às vezes, nem sempre você vai fazer um trabalho ou vai fazer algo por alguém porque você vai receber remuneração. E aí você sabe, de fato, que você encontrou um lugar em que você gosta de estar. Por exemplo, tem veterinários que atendem animais também, dedicam um tempo da semana para atender gratuitamente. Tem alguns dentistas amigos meus que têm consultórios, ganham muito bem e dedicam um dia da semana para fazer atendimento ao público carente, médicos também da mesma forma. Então, por que você acaba fazendo isso? Primeiro, porque você precisa devolver, é uma coisa que a gente até conversava muito, né? Eu que sou formada pela Universidade de Brasília, fiz meu mestrado lá e faço meu doutorado lá. O que eu preciso devolver para vocês? O mínimo que eu posso fazer é estar com vocês hoje aqui para ver se eu apaixono alguém ou eu consigo ser um mosquito que morda vocês para estar na UNB. Porque é um serviço público, é pago pela gente, porque pagamos imposto. O mínimo que a gente tem que fazer é devolver para a sociedade esse investimento que é feito em quem estuda lá. Mas é difícil de entrar, mas vale a pena. Então, trabalhar por dinheiro, trabalhar por amor, como é que a gente casa essas duas ideias, se tratando de paixão pelo que faz? Essa questão de dinheiros, se a gente for colocar a contra-cheque de ontem, quando eu fui contratado e para hoje, ela é construtiva, né? Porque, quando você é contratado pela empresa, você... Meu Deus, eu deixei o que era certo, estou entrando agora para o novo. Então, você não consegue, por exemplo, será que vai dar certo? Será que vai haver possibilidade mesmo de acreditar no meu trabalho? Tem sempre a dúvida. E o legal é a dúvida. Porque, enquanto está na dúvida, você vai estar tendo que trabalhar direito. Você vai querer ter uma linha. Porque, quando você já está ciente do que você quer e do que é certo, você não se dá no luxo de errar. Por que eu falo isso? Quando eu entrei aqui na escola, foi o seguinte, o professor Geraldo, ele me ligou, eu estava trabalhando como coordenador de outra escola, eu disse assim, eu liguei para agradecer a oportunidade, porque eu tinha comprometimento com a outra escola. E aí ele, não, mas não estou pedindo para agradecer, não, quero que você venha aqui. E aí, quando eu vim para cá para conversar com ele, ele, olha, o seguinte, minha escola está nesse naip, está nessa situação. Aí eu, meu Deus. Era um desafio? Era um? Vários desafios, vários desafios, você não tem noção. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dar resultado para uma pessoa que está acreditando para mim agora? E aí começou. E quanto mais eu, por exemplo, quanto mais ele via que eu tinha uma produtividade, mais ele via que tinha que ser invertido quanto funcionário. E a gente começa, por exemplo, é uma tendência muito grande do profissional, é essa, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha, mais a gente gasta. Nós não vamos ser recalcados, a ponto de, se você pode comer, por exemplo, em determinada lanchonete, você não vai comer lá no trelezinho. O que acontece? E aí essa questão do amor, quando a gente se atrelaça a essa situação, a gente não se dá o direito. A gente não se dá o direito de ser falho. Quando tu falou, por exemplo, para a gente com o início, que você foi formada e está em processo de formação dentro da UNB e que você quer dar resposta, eu tive essa primeira resposta, eu posso falar isso. Porque, quando em sala de aula, nós dois juntos, você pegou e começou a colocar uma sabedoria assim, que, meu Deus do céu, eu tenho que acompanhar essa mulher. Vamos pensar fora da caixinha. Você é muito maior do que você imagina. Meu Deus! E eu tinha que te alcançar. Agora, por que ela é desse jeito? Eu também posso ser. Aí, o que acontece? E me dava mais motivação, porque eu tinha uma referência. E aqui na escola também do mesmo jeito. Eu não me dou o direito, sabe por quê? Porque o sonho dos meus alunos hoje não são só deles. Os sonhos deles não são dos pais deles. Como disse o Carlos Anchieta na primeira palestra, o sonho de vocês é de vocês. Mas o sonho de vocês é meu, porque eu quero que vocês estejam comigo lá representando no maior pódio. Entendeu? E eu falo isso para eles direto. Eu não quero saber o que vocês vão ter, não. Eu quero saber o que vocês serão lá fora. Entendeu? Então, por exemplo, se ele está lá na UNB, cara, eu vou vibrar junto. Se ele for na faculdade, eu também vou estar vibrando junto, porque o teu sonho é isso aí. Estou junto. E eu pude participar disso. E eu tenho alunos, por exemplo, que vão muito mais além, porque cria esse elo. Cria esse elo, por exemplo, de não ser só diretor, de ser amigo, de chorar junto comigo. E eu também me dou esse direito de chorar junto com o meu mantenedor. Aí esse lado humano atrapalha. Mas a relação de trabalho, vamos pensar em termos profissionais, porque a gente escuta muito que, quando você é muito amigo do dono, isso interfere na qualidade do trabalho. Eu já não penso assim também. Eu sou mais na linha... É a formação em humanas, essa questão do humano na gente. Quando você gosta do que você faz, você recebe de acordo com o bom trabalho que você desempenha, e você admira a sua chefia, e você tem uma linha direta ali, você tem voz. É um respeito de duas vias, que eu acho que é o que está muito no seu livro. Porque o primeiro contato de vocês foi um não. Eu queria que você contasse essa história, porque é incrível. Sete anos atrás, eu fui convidado para uma amiga minha que prestava serviço aqui no WGS para fazer uma palestra para o corpo, que ela direcionava o corpo docente. Aí eu vim e não o conheci também. Eu conheci a senhora Delaney, que é a esposa dele. O que aconteceu? Aí eu peguei e dei uma palestra. A gente sai tão maravilhado porque atingiu o objetivo e tal. E aí surgiu um anúncio. Estou precisando de professor. Eu estou precisando de professor aqui na escola WGS. Aí eu, espera aí, aquela vaga vai ser minha. Porque eu até digo, eu estou diretor. Eu não sou diretor, eu estou diretor, porque eu gosto da massa. Eu gosto de estar com o meu aluno, eu gosto de estar com o meu coordenador, eu gosto de estar ali com o professor. E aí o que acontece? Vim todo feliz, todo satisfeito para fazer a entrevista com ele. Aí abri meu leque, meu acervo, tudinho assim. Aí o professor Geraldo, brilhando nos olhos dele, falava bem assim, esse é o cara. E aí eu falei bem assim, a vaga é minha. E ele disse, esse é o cara. Agora ninguém me tira, a vaga é minha. Aí ele disse assim, desculpa, mas não tem espaço para você aqui. Foi isso. Aí eu fiquei tão chateado porque eu tinha todo o perfil para a escola, eu tinha tudo isso. Aí, depois de dois anos, foi quando surgiu a oportunidade de estar aqui. Só que, por exemplo, o primeiro não que eu recebi, depois eu fui me amadurecendo. Não foi um não a título de incapacidade profissional. foi um não porque ele queria me oportunizar em um outro espaço. Foi quando ele disse para mim depois, Maurinho, olha o seguinte, ele me chama de Maurinho, olha para você ver a situação. Você não merece estar em sala de aula porque você tem toda uma potencialidade. Eu talvez não consiga enxergar isso em mim, tanto isso, porque eu vou por empolgação. Esses dias, assim, como uma equipe, a gente discute, a gente coloca a pauta, a gente começa a discutir para ver o que é de melhor. E a gente estava discutindo mesmo ali, discutindo mesmo. Mas não pelo meu ego ou pelo ego dele, a gente estava discutindo pela empresa. Entendeu? Aí ele parou assim, espera aí, nós dois estamos discutindo pelo mesmo objetivo, a gente está querendo melhoras ainda mais para a empresa. Então, está bom, vamos parar de discutir, mas vai ser do meu jeito. Aí a gente já começa a rir, para distrair. E é interessante para a gente falar, porque assim, ah, você ama o que vai dar tudo certo. Eu fiz letras. Vocês imaginem quando eu falei para a minha mãe que eu ia fazer letras. A minha avó virou para mim e falou assim, é um desperdício porque você podia fazer comunicação ou direito. E a comunicação me achou, porque tempos depois, por causa da minha formação em letras, eu fui convidada para fazer esse programa que é o Tirando de Letras. Então, o universo parece que conspira mesmo. Sabe aquele papinho batido? Só que o mundo não é de Bob, não. viu, gente? Você faz o que você ama, você descobre o que você gosta, mas não necessariamente você vai ter cinza o tempo todo. E o que a gente faz diante do não? Chora, fica deprimido, vai para casa como brigadeiro. Toda uma rotina. Os meninos, eu não sei como é que vocês fazem não, mas esse é bem das meninas. Mas o não é dolorido. O não não é fácil. A gente tira fácil isso para vocês, então, nessa fase. Quando você gosta de alguém, você ouve o não. ou você leva um fora. Você entende muito claramente o que eu estou falando. Mas depois vem o sim. E o mais legal é quando você suou para aquele sim acontecer. Porque o sim vi fácil, você fica até assim, nossa, foi fácil. Eu gosto mais do difícil. Não dá tesão, não motiva. Qual é a graça do não? Meu Deus, a graça do não é sair esculhambando todo mundo. é a gente pegar, por exemplo, é você brigar consigo. É você brigar consigo e falar, tudo bem, eu recebi o não, mas você depois vai me falar o sim, rapaz. Entendeu? Mexe. Mexe muito com o ego. Por demais da conta. Por exemplo, quando teve uma primeira avaliação, porque como fala dele, eu tinha que ter a autorização dele para falar dele. Aí, quando eu escrevi algumas coisas, ele, Maurinho, isso aqui eu não queria, não. Aí eu, como você não quer? Aí ele dizia assim, é porque eu acho que não vai ficar legal. Aí eu, poxa, mas eu escrevi, isso é onde se respeite, sabia? Aí eu tento convencer, claro, mas não e não. Aí, por exemplo, aí lá vem aquela questão quando tu falou. É uma biografia autorizada, não é? É, sim. A gente está em tempos de discussão sobre a questão da biografia, não é? Isso, é sem sombra de dúvida. Ele me corrigiu muita coisa aí, mas não foi um sentados. Nós não sentamos para ele, vem cá, agora eu vou te contar na tua vida. Não foi, foi a admiração de sentar e começar a falar da vida daquele cara que brincava com ossinhos de ossos, ossos mesmo de animal de fósforo que estava ali assim, e que a mãe, ele queria desde pequeno ser engenheiro, foi ser professor de educação física porque não acreditava, que teve que lavar, que teve que cozinhar para pagar a república em São Paulo, porque não tinha nada, e hoje ele dá esse retorno para a gente assim, sabe, dentro dessa situação. E mexe comigo, me emociona muito quando eu falo isso, sabe? É porque a luta, né? Dá muito mais orgulho você conquistar assim, quando não vem dado, não vem de graça, é uma lei universal, você dá muito mais valor, né? Porque você sabe cada gotinha de suor, quando você tem uma prova, que você tira uma nota baixa, que você fica arrasado, seu pai descolhamba, tua mãe descolhamba, aí você pensa, o que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso reprovar de vez, porque eu também não estou nem aí, porque nessa fase de vocês é muito complexo, né? Ou você pode provar para você mesmo que você pode mais. E aí a parte da superação, e a melhor superação que existe é quando você supera a você mesmo, quando você consegue fazer com que você faça uma coisa que você não acredita que você faria, e você faz melhor, porque a gente não trabalha com todo o nosso potencial. É uma confissão aqui, Mokuri. Eu, quando eu estava no meu ensino médio, anos atrás, anos atrás, eu fui um aluno péssimo em redação. Extrema menina. Eu tinha dito para eles também, sabe por quê? Que eu era um péssimo aluno. Eu estava na sétima série, que hoje fala para a questão do seriado, de anos. Era equivalente à sexta série, sétimo ano. Eu levei uma surra por desrespeito ao professor. Mas foi uma surra bem dada, que era minha mãe no hospital e eu ali na... Antigamente resolvia assim, na minha época também. Hoje não pode mais fazer isso. E hoje eu estou aqui, gestando alunos. Por quê? Por quê? Por que trabalhar com a educação? Olha, não é necessidade, não, porque eu poderia limpar a chão também, eu daria conta de limpar a chão. Mas eu acho que... Minha vida toda foi alfabetizar. Hoje eu tenho alunos que já estão aí na católica e tudo. Então, é tão bom. É muito bom você ver, tipo assim, ninguém vai tirar isso de mim, sabe? De ninguém. De eu ver meu aluno, que foi o que eu alfabetizei, eu ensinei a lei, ele está fazendo lá direito, ele está hoje dentro de uma... Ninguém me tira isso. E pode me tirar aqui, de ser gestor da escola, ou porque eu fui para um outro canto, ou porque vieram pessoas melhores, não sei. Mas eu carrego comigo. Por exemplo, eu carrego comigo hoje de saber que meus alunos têm um acervo muito maior. Eu tenho uma liberdade muito grande com os meus alunos. Eu até tento me policiar. muito a ponto de eles me confidenciar em coisas que eles não são capazes de falar isso para a família. Entende? Mas por quê? Porque eu procuro me nivelar. Eu procuro. Claro, mas, espera aí. Não vem querer promover em cima de mim, não, rapaz. Entendeu? Porque tem que ter esse limite. Mas eu procuro entendê-lo. Porque eu sei aquele com quem eu vou brigar. Eu sei que aquele que quando eu pegar tiver que... Tem gente que precisa, não é? Precisa dar uma chacoalhada. Precisa. Só para dar uma acordadinha. E, graças a Deus, contigo, você nunca precisou comigo. Só quando eu faltava, não é? Mas, assim, com eles, tem aluno que você tem que sentir a sensibilidade deles. E você tem que... Muitas vezes, o aluno constrói sonho e você tem que saber falar olha, desculpa, mas o teu sonho não é esse. Porque a tua habilidade não é essa. Direcionar. Porque educar é amar, não é? Bom, gente, o tempo acabou. Viu como meia hora passa rápido? É em dolor. Acabou. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo, pelo convite de estar aqui hoje, de novo, falando com esses meninos, que eu espero que ano que vem... Quem vai estar formado aqui ano que vem? Levanta a mão. Quem já vai estar aí por aí afora? Tomara que a gente se encontre aí no caminho. Mas agradecer você sempre. Mais uma troca de experiência, dessa vez registrado. Procurem ou no canal Seis da Net, ou no Facebook, ou no YouTube. A gente se encontra. Obrigada, Mauro. Eu que tenho a agradecer, Mucuri, porque você não tem noção da nobreza que a gente está hoje aqui falando. Esse papo aqui, porque a gente se conheceu e a gente não tinha essa oportunidade de se falar, de se conhecer, de imediato. O meu muito obrigado vai em nome do meu quadro. De profissão. Então, a gente se vê num próximo Tirando de Letra. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Tchau, tchau.